O pato tava aqui, você chegou aqui hoje. Não, o pato hoje não tava aqui, não chegou hoje. O galo deve estar por aí também. Mas o problema é que... Você pôr uma pra trás, não vou te cabrar, quer não. Apesar que a galinha tava menina, né? Mas o galo, ele sempre tá vindo com a galinha. Tá tanto assim, não. Eu tava com ela, mas eu tava meninando ela. Deixa eu ir pra frente. Fica pra frente. Tá bom, vai. Rapidinho. Vai, vai buscar a Isa não, vai. Vai, vai buscar a gente. Vai daí. Vai agora.